A próxima, vamos ver como é que ficou? O resultado da corrida do sábado, a gente vê vitória de Tcheco Pérez, que andou muito bem ao longo do final de semana inteiro. Leclerc, nessa confusão toda, chegou ali na segunda colocação. Max Verstappen em terceiro. E aí, Kalinquinha, fora isso, qual o destaque a gente pode dar para esses resultados? A Carlos Sainz, que ali terminou na quinta colocação, mas eu diria que principalmente Hamilton. Hamilton, numa corrida que teve 17 voltas, ele chegou 16 segundos atrás de Max Verstappen. Então, realmente... E o Piastro chegou quanto? Piastro chegou a 22 segundos do Max Verstappen, desculpa, Verstappen não, do Tcheco Pérez. Iiii! Desculpa, Tcheco. Der Ninja, 22 segundos Piastro e Piastro, pela segunda corrida consecutiva, ele já vai lá e marca mais um pontinho. Ah, não, não marcou. Essa é a corrida, só os oito primeiros marcam, me adiantei aqui. Ah, é verdade, que aqui apareceram os dez, eu também fiquei com essa impressão. Não, não, desculpa, pessoal, mas o Piastro mesmo assim andou bem. Ah, é muita corrida, vamos tirar sprint? Eu também estou chegando à conclusão que é meio confuso. É confuso demais essa sprint, gente, para o caso de oito, aí o cara levou um buraco, ficou com um buraco na carenagem do carro, não podia mais mexer em absolutamente nada. Não, mas ele... E foi todo capengo para a disputa, e eu perdi ponto no palpitômetro, então está tudo errado. Não, e além disso, falando um pouquinho mais sério agora, o Verstappen abriu um buraco ali na lateral do carro dele, mas ele marcou alguns pontos, seis pontos. E o Tsunoda, que não marcou nada e bateu. E não ia marcar nada e bateu. Então, realmente, esse formato, principalmente para quem está ali da nona colocação para trás, como a gente falou na semana passada, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou assumir qualquer tipo de risco? Se essa posição de chegada minha seja nono, décimo ou vigésimo, para a corrida do domingo não vai valer nada. Eu não vou marcar nenhum ponto. Então, esse formato de duas corridas, eu, pessoalmente, não me agrada. Mas, ao mesmo tempo, dá para tentar chegar, talvez, no consenso de fazer uma coisa mais interessante. Porque, realmente, uma corrida onde metade do grid está ali cumprindo tabela, eu acho, realmente, uma coisa meio complicada, assim como ter apenas uma sessão de treinos livres. Você acha que se invertesse o grid ia dar alguma coisa? Poderia dar alguma coisa, mas, para você inverter o grid, você tem que dar algum tipo de bonificação para o resultado da classificação. Porque, senão, todo mundo vai dar de valer o cara para valer em último. Se inverter o mais lento, você é o mais lento. O valer o primeiro, você é o mais lento. Então, você tem que ter, talvez... Nossa, que sujinho você. Nem tinha pensado nisso. Talvez, tem que dar uma premiação na pontuação da classificação. Mas, aí, você vai ter pontuação na classificação. Nossa, não, muito rolo. É meio complicado. E, também, tem outra coisa, também. A nossa opinião, agradou ou não agradou, Karinka, sendo bem sincero, ela é muito baseada na qualidade das corridas. Se a gente lembrar, no passado, no Grande Prêmio Brasil, e no ano retrasado, teve uma corrida no sábado maravilhosa, uma no domingo. A gente queria que tivesse outra na terça, na quarta, porque as corridas foram boas. Agora, esse final de semana, como as duas corridas foram bastante mornas, talvez cause uma má impressão em função disso também. Mas, espera aí. É muito mais legal você ter uma disputa numa sprint para você largar na pole do que você ter uma disputa na sprint e ganhar oito pontos, ou não? Você acha que eu estou banalizando esses oito pontos? Não, você está completamente correta. Só que o grande ponto de desvincular em uma corrida da outra é justamente que para ter uma disputa no sábado, eles não queriam ter o risco de dar errado e prejudicar a corrida do domingo. Então, eles não arriscavam muito. Então, esse foi o motivo que eles desvincularam a corrida do sábado para a corrida do domingo. Mas por que vai motivar alguém agora a se arriscar? Se não vale absolutamente nada. Você veste um santo e desveste outro e vai fazendo assim, realmente é meio complicado. Mas o resultado da corrida do sábado foi esse. Última perguntinha, mas rapidão. Quanto você quiser? Não pode ir para o boxe? Tipo, ai, deu um probleminha no freio. Aí, se eu estou lá na 12ª posição, eu já... Você tocou no ponto ali. Vou para a casinha? Eu estou achando que o pessoal da FIA assiste o Traduzindo. Por quê? A gente, como eu acabei de falar na semana passada, eu falei, Poxa, o cara que está de décimo para trás é mais fácil de fazer isso. Até porque tem a questão de terem apenas 3 motores por ano. Você fica andando lá 100km, que é uma distância considerável, equivalente a um terço de um grande prêmio, para nada. E não é que a FIA foi lá e liberou um quarto motor essa semana, ou melhor, semana passada, para a temporada. E, pessoal, nem tudo que acontece ali entre quatro paredes na Fórmula 1 vaza. Nem todas as informações chegam para nós. Eu acho que foi feito algum tipo de acordo com as equipes, justamente para isso que você falou, Calinca, não acontecer. Metade do grid não parar, depois de cinco voltas, eu falo assim, não vou pontuar mesmo, não vou fazer nada, vou parar. Eu acho que talvez tenham feito um acordo de cavaleiros. Pessoal, não parem, por favor. Todos vão até o final da prova, a não ser que aconteça de fato um problema. E eu vou liberar para vocês aqui um quarto motor, para ninguém, ou melhor, para diminuir o risco de vocês serem penalizados por exceder a quantidade de motores ao longo do ano. Se isso aconteceu de fato, eu não sei. Eu acho que isso pode ter acontecido, porque, de novo, eu não sei se é tanta coincidência, bem quando eu coloco esse formato, fazem uma grande mudança no regulamento da Fórmula 1, que é liberar esse quarto motor. Que é super importante durante a temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho